Por causa de você viola, quem diz que me adora quer me abandonar Com ciúme vive a me dizer, pra eu escolher com quem vou ficar Gosto dela e vou sofrer muito, mas esse absurdo jamais eu aceito Eu prefiro chorar o adeus de quem me conheceu, uma viola no peito Viola, eu me lembro ainda, ela estava tão linda naquela janela E você com o seu ponteado tão apaixonado, foi quem me deu ela Por isso não vou abrir mão desse meu coração, que ela quer me roubar Mas se ela for mesmo embora, com você viola que eu vou ficar Viola, eu estou muito triste, mas a dor que existe, você me consola Em seu braço eu faço queijo-me do amor e o ciúme vai levar embora E prevejo a qualquer momento, esse amor ciumento me deixa pra sempre Mas que Deus lá no céu me acompanhe, deixe que eu ame a viola somente